Opa! E aí, tudo 12 por 8? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se perguntaram por que a Kali e o Gêmeos, sem a fusão lá de Megazord, lutaram com a forma Omidy, né? A gente nunca apresentou a forma Glauber. E nesse vídeo eu irei apresentar a explicação disso. Oi, guys! Pode render nada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus senhores, sobre Team Wolf. E dessa vez aí, bora entender o por que a Kali e o Gêmeos lutaram mais na forma Omidy, né? A gente nunca mostraram a forma Glauber pra gente. E já agradeço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Sério, pessoal, isso me ajuda demais. Muitíssimo obrigado aí rumo a mil inscritos. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu falarei sobre duas explicações aí de por que a Kali e o Gêmeos só usavam a forma Omidy nas lutas. E a primeira é bem simples e rápida, pessoal. O motivo aí da Kali e o Gêmeos não usarem a forma Glauber nas lutas e sim somente a forma Omidy é porque tanto a atriz quanto os atores decidiram não usar aquela maquiagem e nem aquelas próteses, pessoal. Afinal, aquilo dali eu acho que não combinou muito com eles e eles não gostaram da ideia. Então eles preferiram não usar e é por isso que só usaram a forma Omidy. Que é ali as presas e olhos brilhantes, né? Ou seja, tanto os atores quanto a atriz decidiram não usar a forma Glauber nem usar aquela maquiagem e nem aquelas próteses, pessoal. Então eles acabaram só ficando com a forma Omidy mesmo ali apresentado na série. E agora partindo pra segunda e última explicação do vídeo de hoje, pessoal. O motivo da Kali e o Gêmeos usarem aí a forma Omidy na maioria das suas lutas é porque o pessoal da produção decidiu aí que a Kali e o Gêmeos não teriam a forma Glauber, pessoal. Por que gastavam bastante tempo? Sério, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas tanto o Boyd, a Cora, a Erika e o próprio Isaac, né? Perderam a forma Glauber ali de algum tempo da terceira temporada porque isso gastava bastante tempo. Sério, pessoal. Imagina a equipe de maquiagem tendo que dar conta de tatuar o Scott, o Derek, né? A Cora, o Boyd, a Erika, o Isaac, a Kali, o Gêmeos, o Delquele, o Enes. Então era muita gente e isso acabava levando bastante tempo. Então eles optaram aí pra alguns personagens perderem a forma Glauber. Assim, economizando tempo na maquiagem, podendo gravar muito mais cenas. É, pessoal. E esses são os dois motivos que eu encontrei aí pra explicar o porquê a Kali e o Gêmeos não tinham a forma Glauber, né? E só lutavam na forma Omid. E aí, pessoal. Vocês concordam, discordam dessas duas explicações? Acho que foi por outro motivo. Deixa aqui embaixo nos comentários, afinal o feedback de vocês é mega importante pra mim. E na enquete de hoje, pessoal, eu tô perguntando a vocês o que vocês acharam do estilo dessa thumbnail aí do vídeo. Sério, pessoal. Eu tô pensando em trazer essa thumbnail agora nos próximos vídeos aqui pro canal. E eu ficaria muito feliz se eu pudesse contar com o feedback de vocês. Então vão lá na aba Comunidade e deixem o seu voto se vocês gostaram ou não desse estilo novo de thumbnail. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra geral aí, galera. Afinal, a gente já tá chegando a quase mil inscritos aí. Eu conto pro seu apoio. E, pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse estilo de vídeo, pessoal. Aí mais dinâmico, onde eu posso ser o mesmo. Então aparecendo outros vídeos aí na tela, pessoal. Eu recomendo muito que vocês assistam vídeos muito legais e deram um maior trabalho pra fazer. Então foi feito com muita amor e carinho. Então assistam eles aí. Muito obrigado pelo acesso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.